Mano, eu juro que foi sem pretensão nenhuma Foi pra brincar mesmo, tava de bobo em casa Eu tô aqui pensando, eu falei, carai mano, quando eu fazia as coisas sério Ficava em choque, nada rolava Agora não é toco na rádio Tá, porra, esse Aristides é foda mesmo E mano, se tô com a Valeria Domingoni, parça, no bagulho mesmo Agora nosso time já deve ter que ser falado nessa cidade mesmo Já era, já Agora vai ser mais ainda O garim vai começar a dar algo lá da hora do leite, né? Bem amigos da Rede Globo Não, 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 garim, para um pouco, para um pouco Mano, você é dar algo, deixa eu ser comentarista Aí Galvão Bueno, é o seguinte, mano Essa vai direta pra você Fica ligeiro, entendeu? Porque o garim tá dando a cabeça de todo mundo, mano MC não sei do que, caldeira E agora ele vai atrás de C, Galvão Bueno Nós tá atrás de C, moleque, se liga E ele, Rede Globo, ó, caiu, não, parou, parou, parou Pô, garim, é Rádio Bandeirantes MC Laje e MC Will Vamos ver essa, como é que chama aí, Will? Essa disputa aí dos dois, o MC aí, mano Vamos parar de correr todo mundo aí Vamos começar Só tem boca Ai, mano, da hora, da hora, é nóis Mano, eu falo pra vocês, nunca vai ser só corrida, cara Não é só corrida Cavalaria Família Nessa porra Não é só corrida Não é só, não é só, não é só